Qual a importância da observação individual para a criança com deficiência na escola? Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu sou a Camila Domingues, professora, especialista em educação inclusiva e deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um canal criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. Seja bem-vindo ao canal Inclunet. E aí, você é novo por aqui? Então já aproveita e já se inscreve e clique no sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa sempre que a gente postar alguma coisa nova. E para você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele like. A observação individual é muito importante. E quando falamos de crianças com deficiência, é ainda mais fundamental no processo educacional. Quando o professor observa a criança desde o momento em que é feita a sua matrícula, até quando ele está na sala de aula, esse processo auxilia em toda a adaptação, a análise do que essa criança realmente precisa. Então nós temos quatro itens que nós podemos refletir e pontuar essa observação. Que seria o porquê, o como, o quando e o pra quê. Por que observar? Porque quando nós observamos de forma individual a criança, nós entendemos o que ela gosta, quais são suas preferências, suas dificuldades, suas limitações e suas potencialidades. Assim a gente consegue planejar as atividades de acordo com o que ela realmente precisa e de acordo com as suas especificidades. Quando nós analisamos o que essa criança prefere, o que ela realmente gosta, nós conseguimos planejar atividades que chamem a atenção dela, fazendo com que essas preferências sejam nossas ferramentas. Por exemplo, fazendo atividades de acordo com os personagens favoritos, com coisas que chamem a atenção dessa criança, estimulando ela para que ela aprenda de uma forma gostosa e confortável. Mas como observar? Desde que a criança é matriculada, quando é feita a ficha de cadastro com seus dados, é importante que a gestão, a parte administrativa da escola tome conhecimento de todas as informações dessa criança e conversar principalmente com a família, porque é ela que vai trazer todas as informações necessárias, não só de dados, de números, mas também de coisas que são importantes para que no dia a dia a criança tenha segurança, a criança tenha uma educação de forma respeitosa. Muitas vezes ela tem hábitos por conta da deficiência, ela tem necessidades que ela precisa, que as pessoas tenham um olhar diferente para ela. Às vezes ela tem algumas atitudes no dia a dia, às vezes pode ter algum tipo de agressividade ou comportamentos que essa criança já traz desde muito bebê, que a família vai trazer e a escola não vai se deparar com esses comportamentos ao longo do ano letivo, ela já vai saber. Então, por isso, o diálogo com a família é essencial nesse primeiro momento. E depois, observar a criança no acolher. Quando a gente acolhe, a gente observa como essa criança está, se ela está assustada, se ela está se sentindo insegura, se ela está se sentindo com medo. Quais são os sentimentos dela naquele primeiro momento? E quais são as atitudes? Será que ela vai conseguir se habituar em um dia, em dois, em uma semana, em um mês ou mais? Então, tudo isso faz parte do acolhimento. E após isso, é um processo, é observar todos os dias dessa criança. E não só na sala de aula, mas em todos os espaços. Então, por isso, não só o professor, ou não só o gestor da escola, mas todo o corpo docente, todos os educadores, os funcionários. Então, desde a pessoa que fica no portão, o inspetor, as pessoas que trabalham na merenda, na limpeza da escola, todos vão ter informações importantes. Muitas vezes, a criança tem um comportamento na sala de aula e na hora do recreio tem outro. Na hora da atividade física tem outro. Então, esse diálogo entre todos os funcionários, eu acho que é o que vai validar essa observação para o professor também. Além de todo esse processo de observação, desde o acolhimento até o dia a dia da criança, nós temos que pensar em observar como ela realiza as atividades, se ela tem autonomia na higiene, na locomoção, na alimentação, entre outras coisas. Se ela tem estímulos, se ela consegue fazer as tarefas do dia a dia e todas as outras coisas que nós temos que analisar de acordo com a faixa etária do aluno. E como essa observação pode ser feita? Através de registros diários, coletas de dados, informações trazidas pela família, fotos, vídeos e, principalmente, as atividades feitas pela criança. E isso tudo vai ajudar a compor o portfólio do aluno, que é uma ferramenta super importante para que o próprio professor consiga ver os avanços dele. E também para que a sua família saiba o que ele realizou na escola. Porque tem alunos com deficiência que não registram no papel, não fazem atividades gráficas, mas quando a mãe chega na escola e não vê as atividades como os outros alunos, essa mãe é simplesmente despedaçada. Ela sente que a criança, que o filho dela está sendo excluído. E quando nós proporcionamos atividades que muitas vezes o aluno consegue fazer, que ele está ali montando, usando letras móveis ou fazendo qualquer outra atividade, a gente registra com foto e coloca isso no portfólio, a gente mostra para a mãe que o aluno está sendo incluído, de formas diferentes, mas que ele está participando das aulas. Por que tudo isso é tão importante? Quando o professor observa o aluno de forma individual, ele consegue identificar quais são as barreiras que ele encontra, quais são suas dificuldades e o que ele precisa para ter acesso ao conteúdo e ficar realmente incluído na turma. Se precisa de algum recurso de acessibilidade, alguma tecnologia assistiva, alguma adaptação ou algum profissional de apoio. Assim, o professor consegue realizar o plano educacional individualizado, o famoso PEI, que deve ser construído ao longo do ano, com todos esses itens que são cruciais no processo educacional dessa criança com deficiência. Espero que essas dicas possam ter te ajudado, como professor ou familiar de pessoas com deficiência, para construir uma educação cada vez mais inclusiva. Não esquece de deixar o seu like e já me conta aqui nos comentários o que você achou. Ah, e segue a gente lá no Instagram, nós estamos postando conteúdo todos os dias. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto